A maratona de aulas ainda não acabou. Passado o Enem, os estudantes maranhenses voltaram suas atenções para outro vestibular. O processo seletivo de acesso à educação superior, vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente tem que ter muita atenção porque são dinâmicas diferentes, a prova do Enem quanto a prova da UEMA. Mas eu acredito que se a gente se preparar dá para aproveitar os conteúdos legais nas duas provas. Pelo visto que eu passei o ano todo me preparando, já vinha de uma maratona do Enem e eu vejo que é uma possibilidade de estar ingressando no ensino superior. As provas acontecem no domingo e segunda-feira. São mais de 42 mil inscritos, um recorde. Eles concorrem a 3.899 vagas. A cidade com maior número de inscritos é São Luís, cerca de 18 mil candidatos. Boa parte deles deve fazer a prova aqui mesmo, no campus da Universidade Estadual do Maranhão. O curso mais concorrido é Medicina, seguido de Direito Campos São Luís e o curso de Formações de Oficiais. Os candidatos devem tomar cuidado com o horário. A prova está marcada para começar a 1 da tarde, mas os portões dos locais de prova estarão abertos desde o meio-dia. O candidato deve estar de posse do cartão de inscrição, que deve ser impresso através do site. Se não tiver com a inscrição em mãos, ele pode fazer a prova desde que comprove que ele é a pessoa inscrita no processo. Isso pode ser feito com documento oficial e original com foto. É interessante lembrar que nós não aceitamos carteira de estudante, crachá de identificação funcional, então ele precisa acessar com o documento oficial, que é a carteira de identidade, o CNH com foto, a carteira profissional, o passaporte. São esses os documentos oficiais. Dessa forma ele fará assim a prova. Este ano a prova está menos volumosa. São 20 questões a menos, sendo que na prova discursiva são 12 questões. Antes eram 16. As provas já foram impressas e estão bem guardadas. As que serão aplicadas no interior do estado seguem em carros da Universidade Estadual, sendo que oficiais da Polícia Militar darão suporte no transporte. Até lá, os concorrentes precisam seguir alguns rituais para manter o foco e o equilíbrio necessários para fazer a prova. Eu costumo dizer aos alunos que nessa reta final não adianta mais eles começarem a ler um monte de coisa, porque o que eles tinham que aprender, já aprendeu. Então o ideal hoje, por exemplo, hoje é quinta, que eles até sexta-feira, no máximo sexta-feira, eles parem um pouco, desacelerem, procurem relaxar. Eu sei que é difícil, já fui aluna, mas o ideal é isso. Obrigado. Obrigado.